Olá, meus amigos, tudo bem? Olha o professor Carvalho aqui novamente com vocês, nessa manhã sensacional, quantos minutos de mercado? Meus amigos, é 10h19, 1h19min de movimento de mercado. E nesse exato momento, olha o que a gente está tendo. Qual é o intuito das nossas aulas? Este da autonomia. O intuito aqui é fazer com que você opere sozinho todos os dias, que você não dependa de ninguém. Você sabe que você opera padrão. Quando me perguntaram o seguinte, cara, por que você opera padrão? Aí você vai dizer, eu opero padrão porque o mercado se movimenta de maneira caótica e dentro do caos existem momentos de organização e esses padrões são momentos de organização. Como você prova isso? Aí você diz, me traga qualquer gráfico de qualquer ativo de qualquer lugar do mundo. De qualquer tempo gráfico, independente do tempo gráfico, independente da empresa, me traga que eu vou encontrar os mesmos padrões em empresas de países diferentes e tempos gráficos diferentes. Você consegue provar para qualquer pessoa que os padrões estão inseridos em qualquer gráfico ou em qualquer ambiente que for caótico. Na própria natureza acontece isso. Meus amigos, olha esse padrão aqui. Esse padrão aqui é o megafone. Raramente eu vejo ele. Raramente. Também não gosto de entrar nele. Porque ele vai se desafunilando. Eu não gosto de entrar nesse padrão aqui, cara. Eu não gosto. Eu acho o movimento dele. Porque pelo fato de ele desafunilando... Olha como ele vem, olha. Olha como ele vem, olha. Ele vem fazendo uma abertura e ele rompe para cá, para baixo. Olha o rompimento dele. A gente teria ganho, óbvio. Muito distante. Olha a distância como está imensa. Você segurou o alt. Viu que essa distância está imensa? Ah, professor, não é essa distância que a gente trabalha. Qual é a distância? Vamos diminuir um pouco. Aí você vem aqui. Coloca 5 de ganho. 5 de loss. Índice. Não, eu não mexi no índice. Mexi no dólar. Você clica aqui, ó. O índice. Está 20 de ganho, 20 de loss. Vamos tentar colocar 15 de ganho. Vamos tentar colocar 15 de loss. Ainda está distante. Não é essa distância que a gente trabalha. Vamos diminuir mais um pouco. Vamos colocar 10. 10 de ganho. 10 de loss. Um pouquinho distante. Ainda está um pouco distante. Você pode perceber que esse rompimento desse megafone, ele está dando 50 reais aqui, ó. Olha esse rompimento, dando 50. Vamos diminuir mais um pouco. Vamos colocar 8. 8 de ganho. 8 de loss. Cara, essa distância está perfeita. Operação de 40 reais. Ah, professor, eu quero fazer uma operação maior. É a mesma distância. É só aumentar o contrato. A mesma operação que era de 40, agora é de 80. Aumentando o contrato para 3 contratos. A mesma operação que era de 40, de 80, agora é 120. Olha que coisa bacana. Colocando, sem mini contratos, a mesma operação é 4 mil. Perceba que eu não preciso buscar grandes movimentos para me ter grandes resultados. Ah, professor, mas se o mercado voltar, eu vou levar um stop de 4 mil? Vai levar um stop de 4 mil. Mas quando você estiver operando com 4 mil, 4 mil um dia será 5% do seu capital. E quando você perder 4 mil, você não está quebrando sua banca. Você está perdendo apenas 5%. Porque o mercado vai te entregar 4 mil hoje, vai te entregar 4 mil amanhã. E por que depois da manhã você também não pode ofertar? Eu não vejo o loss como uma perca. Eu vejo o loss como uma oferta. Você oferta para o mercado. Você está ofertando. Por quê? Porque o mercado também está te dando uma oportunidade. O mercado está te dando dinheiro. E no mercado, essa troca de valores é que movimenta a economia. Você não vem para cá para o mercado com a intenção somente de ganhar. Você não vem. Você não vem para cá para o mercado com a intenção de somente ganhar dinheiro. Você tem que entender que isso é uma troca, cara. Você que tem funcionários, que tem empresa, sabe disso. Seus funcionários não trabalham de graça. Você paga seus funcionários em troca do serviço. E é assim que é com você. Você não trabalha de graça. Você é pago, certo? Para você exercer uma função. E no mercado é uma troca de valores. O mercado te dá um pouco de dinheiro. Você dá um pouco de dinheiro para o mercado. E essa troca sadia. Quando essa sadia, quando você entende essa troca de valores, você começa a operar com tranquilidade, com segurança. Porque para você é mais fácil entender que o loss não é uma perca. O loss só é uma perca quando você perde fazendo algo que está fora da sua estratégia. Se você tem uma estratégia e toma a decisão que fugiu da sua estratégia, obviamente aquilo é um loss. Porque você fez algo errado. Mas você fazendo tudo certo e mesmo assim levar o loss, porque você vai levar o loss fazendo a coisa certa. E isso é óbvio. Porque trabalhamos com estatísticas. Eu vou ganhar mais do que eu vou perder. Meus amigos, eu não me canso de contar essa história. Eu estava vendo um documentário. Gosto muito de assistir documentário de animais. E tinha uma leoa que estava caçando na savana africana. Ela tinha uns filhotes. Essa leoa, ela ia dar um bote em uma presa. Cara, ela veio bem baixinho, se agachando, se escondendo dentro do mato, que é bem rasteiro. Ela passou quase meia hora se preparando para avançar na presa. Ela é tipo um antílope. Só que a técnica da tigresa não é pegar o antílope na velocidade. É surpreender ele do ataque. Porque tem outro animal, outro felino, eu acho que é o cheetor. E ele consegue pegar o animal na velocidade. O animal olhou ele, sai correndo, mas ele sai correndo até conseguir alcançar. Porque ele é mais veloz. A leoa não. A leoa, ela só tem uma arrancada. Ela dá a arrancada dela e ela tem que pegar o animal de surpresa. Ela tem que surpreender para ela pegar. Pois ela tentou fazer a técnica três vezes e ela não conseguiu pegar o animal. Quando ela saiu, o animal percebeu ela, percebeu e ela não conseguiu pegar. Ela dormiu com fome, ela e os filhotes. No outro dia, ela fez a mesma investida. Ela não mudou de estratégia. Fez a mesma estratégia. Passou quase que meia hora abaixada. Observando e quando ela fez a investida do ataque, o animal olhou ela primeiro. E ela não conseguiu pegar o animal. Também dormiu com fome. No terceiro dia, gente, ela não mudou a estratégia. Por quê? Na cabeça dela, ela sabia que aquela estratégia dela não era 100% de acerto. Ela sabia que haveria dias que ela ia fazer a mesma coisa e não iria conseguir. Mas no terceiro dia, ela fez tudo exatamente igual. E ela deu a investida e ela conseguiu... Ela conseguiu pegar o animal. Olha que coisa interessante. Ela sabia que era uma estratégia. Estratégia utilizada não somente por ela, mas por todas as leoas. Todas as leoas faziam a mesma estratégia. E no dia que ela não conseguia pegar o animal, ela não mudava de estratégia. Porque ela sabia... Gente, olha isso aqui. Olha que coisa linda. Pois ela sabia. Nossa, acontecendo em tempo real. Pois ela sabia que a estratégia dela, feita repetidamente, durante a vida inteira, ela não ia passar fome. A mesma coisa é dentro do mercado. Você vai fazer a sua estratégia perfeita e vai levar o loz. Depois você vai fazer e vai levar o loz. Você vai levar o loz duas vezes, mas vai ter dia que você vai ganhar. Vai ter dia que você vai ganhar cinco vezes seguidas. E esse é o brilho do mercado. E quando você entende isso, você opera com tranquilidade. Quando você entende a mágica, que o loz é real e que você, quando perde uma operação fazendo a coisa certa, você está ofertando para o mercado, você sente uma paz. E essa paz te dá consistência. Porque o pensamento de querer recuperar, o pensamento de querer sair da operação, por exemplo, aqui nessa operação, está dando aqui 1.500, 2.000, é uma operação de 4.000. Está dando 2.000 reais, você já está saindo, cancelando. Com medo do preço voltar. Meus amigos, o preço pode voltar e dar loz. Ele pode voltar agora e dar loz. Só que vai ter um dia que você vai abrir a operação, ele vem direto e bate. Quase ele atinge o nosso ganho. Quase. Olha aqui. Vai ter dia que ele vai romper, você vai entrar e ele vai direto para o seu alvo. Normal. Como vai ter dia que você vai entrar e ele vai dar no seu stop. Só que no outro dia você faz a mesma coisa. Só que isso sozinho é muito complexo. Fazer isso sozinho, cara, é muito difícil. Porque você não tem outras pessoas para você confiar. Muitas pessoas que estão fora do trader, vai dizer para você sair do trader que isso é uma aposta. Que ninguém ganha dinheiro com isso. Que você só vai perder dinheiro. Então as pessoas vão começar a falar isso para você. E você, pelo fato de se sentir sozinho, de não ter ninguém que te apoie dentro do mercado, você vai começando a esfriar. Você vai se afastando do seu operacional. Se afastando das suas virtudes. E quando pensa que não, você deixou o mercado de lado. Por quê? Porque você estava sozinho. Sem apoio. Sem uma pessoa de confiança que diga, vamos lá, vamos continuar. Não pare. Vamos estudar. Porque quando eu estou dando a mentoria para vocês, todos os dias eu quero ver o seu operacional. Todos os dias eu quero ver o que você está fazendo e como você está fazendo. Eu preciso ver. Você vai fazer a coisa certa, você vai levar o loss e eu vou te dar uns parabéns, cara. Parabéns. Assim como você também pode ganhar fazendo a coisa errada. E vai estar muito feliz. Ah, professor, eu ganhei a operação. Eu digo, ganhou, mas fazendo a coisa errada. Eu não quero que você fique alegre por fazer algo errado. Porque você vai ter que ganhar fazendo a coisa certa. E ganhar fazendo a coisa errada é algo muito óbvio. Porque o mercado, gente, você pode ganhar sem saber de nada. Quantos de vocês não vieram para o mercado sem saber nada? Clicaram comprar ou vender e o mercado caminhou a favor. E sem saber nada você ganhou a operação. Isso acontece muito com os iniciantes. Acontece bastante. Você vem para o mercado sem saber de nada. Olha dois botõezinhos. Clica comprar, clica vender. E o mercado, obviamente, tem três movimentos. Ou ele está em tendência de alta. Ou ele está em tendência de baixa. Ou ele está consolidado. Ou seja, você tem três opções para o mercado se movimentar. E, coincidentemente, o mercado pode caminhar a seu favor. E você, sem saber nada, ganha uma operação. Só que este ganho, sem saber de nada, prejudica muito o seu raciocínio. Prejudica a sua confiança e a sua integridade. Porque eu não quero que você ganhe sem saber de nada. Eu quero que você seja um trader fixo, forte, conciso, determinado, com os pés no chão. Sabendo que está fazendo algo certo e sabendo o porquê faz. Sabendo quais suas origens e quais o... Como é que eu posso dizer o âmago da sua técnica? O ninho da sua técnica? A origem? De onde flui sua técnica? E o porquê que ela funciona? O meu contato está aqui na descrição do vídeo. O meu contato do WhatsApp, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Quem quiser aprender, ter... Aulas particulares. Ou quem quiser... Ah, um detalhe. Eu tenho uma técnica na Cotex. Opções binárias muito fantásticas. Quem quiser aprender, é só me chamar também no contato aqui do WhatsApp ou do Telegram. Quem quiser ter a mentoria, também pode me chamar aqui no contato do Telegram. Bem, mais uma vez, toda vez que a gente vem pra cá, por dentro do canal, fazer esse tipo de análise, encontrar esses padrões... Ah, professor, isso está agregando algum valor? Eu estou treinando a sua visão, a sua capacidade de identificação dos padrões. Que são eles que vão fazer com que você tenha o lucro no decorrer do mês. Não é no decorrer do dia. E nem no decorrer da semana o seu resultado é medido. Decorrer do mês. Tornem-se um Mentrader. Olá, meus amigos, tudo bem? Olha o professor Carvalho aqui novamente com vocês. Nessa manhã sensacional, quantos minutos de mercado? Meus amigos, é 10 e 19. Uma hora e 19 minutos de movimento de mercado. E nesse exato momento, olha o que a gente está tendo. Qual é o intuito das nossas aulas? É te dar autonomia. O intuito aqui é fazer com que você opere sozinho todos os dias. Que você não dependa de ninguém. Você sabe que você opera padrão. Quando me perguntaram o seguinte, cara, por que você opera padrão? Aí você vai dizer, eu opero padrão porque o mercado se movimenta de maneira caótica. E dentro do caos existem momentos de organização. E esses padrões são momentos de organização. Como você prova isso? Aí você diz, me traga qualquer gráfico de qualquer ativo de qualquer lugar do mundo. De qualquer tempo gráfico, independente do tempo gráfico, independente da empresa, me traga que eu vou encontrar os mesmos padrões em empresas de países diferentes e tempos gráficos diferentes. Você consegue provar para qualquer pessoa que os padrões estão inseridos em qualquer gráfico. Ou em qualquer ambiente que for caótico. Na própria natureza acontece isso. Meus amigos, olha esse padrão aqui. Esse padrão aqui é o megafone. Raramente eu vejo ele. Raramente. Também não gosto de entrar nele. Porque ele vai se desafunilando. Eu não gosto de entrar nesse padrão aqui, cara. Eu não gosto. Eu acho o movimento dele. Porque pelo fato de ele desafunilando... Olha como ele vem, olha. Olha como ele vem, olha. Ele vem fazendo uma abertura e ele rompe para cá, para baixo, olha. Olha o rompimento dele. A gente teria ganho, óbvio. Muito distante. Olha a distância como está imensa, olha. Você segurou o alt. Viu que essa distância está imensa? Ah, professor. Não é essa distância que a gente trabalha. Qual é a distância? Vamos diminuir um pouco. Aí você vem aqui. Coloca 5 de ganho. 5 de loss. Índice. Não, eu não mexi no índice. Mexi no dólar. Você clica aqui, olha. O índice. Está 20 de ganho, 20 de loss. Vamos tentar colocar 15 de ganho. Vamos tentar colocar 15 de loss. Ainda está distante. Não é essa distância que a gente trabalha. Vamos diminuir mais um pouco. Vamos colocar 10. 10 de ganho. 10 de loss. Um pouquinho distante. Ainda está um pouco distante. Você pode perceber que esse rompimento desse megafone, ele está dando 50 reais aqui. Olha esse rompimento. Dando 50. Vamos diminuir mais um pouco. Vamos colocar 8. 8 de ganho. 8 de loss. Cara, essa distância está perfeita. Operação de 40 reais. Ah, professor, eu quero fazer uma operação maior. É a mesma distância. É só aumentar o contrato. A mesma operação que era de 40, agora é de 80. Aumentando o contrato para 3 contratos. A mesma operação que era de 40 de 80, agora é 120. Olha que coisa bacana. Colocando. Sem mini contratos, a mesma operação é 4 mil. Perceba que eu não preciso buscar grandes movimentos para me ter grandes resultados. Ah, professor, mas se o mercado voltar, eu vou levar um stop de 4 mil? Vai levar um stop de 4 mil. Mas quando você estiver operando com 4 mil, 4 mil um dia será 5% do seu capital. E quando você perder 4 mil, você não está quebrando sua banca. Você está perdendo apenas 5%. Porque o mercado vai te entregar 4 mil hoje, vai te entregar 4 mil amanhã. E por que depois da manhã você também não pode ofertar? Eu não vejo o loss como uma perca. Eu vejo o loss como uma oferta. Você oferta para o mercado. Você está ofertando. Por quê? O mercado também está te dando uma oportunidade. O mercado está te dando dinheiro. E no mercado, essa troca de valores é que movimenta a economia. Você não vem para cá para o mercado com a intenção somente de ganhar. Você não vem. Você não vem para cá para o mercado com a intenção de somente ganhar dinheiro. Você tem que entender que isso é uma troca, cara. Você que tem funcionários, que tem empresa, sabe disso. Seus funcionários não trabalham de graça. Você paga seus funcionários em troca do serviço. E é assim que é com você. Você não trabalha de graça. Você é pago, certo? Para você exercer uma função. E no mercado é uma troca de valores. O mercado te dá um pouco de dinheiro. Você dá um pouco de dinheiro para o mercado. E essa troca sadia, quando é sadia, quando você entende essa troca de valores, você começa a operar com tranquilidade, com segurança. Porque para você é mais fácil entender que o loss não é uma perca. O loss só é uma perca quando você perde fazendo algo que está fora da sua estratégia. Se você tem uma estratégia e toma a decisão que fugiu da sua estratégia, obviamente aquilo é um loss. Porque você fez algo errado. Mas você fazendo tudo certo e mesmo assim levar o loss, porque você vai levar o loss fazendo a coisa certa. E isso é óbvio. Porque trabalhamos com estatísticas. Eu vou ganhar mais do que eu vou perder. Meus amigos, eu não me canso de contar essa história. Eu estava vendo um documentário, gosto muito de assistir documentário de animais. E tinha uma leoa que estava caçando na savana africana. Ela tinha uns filhotes. Essa leoa, ela ia dar um bote em uma presa. Cara, ela veio bem baixinho, se agachando, se escondendo dentro do mato, que é bem rasteiro. Ela passou quase meia hora se preparando para avançar na presa. Ela era tipo um antílope. Só que a técnica da tigresa não é pegar o antílope na velocidade. É surpreender ele no ataque. Porque tem outro animal, outro felino, acho que é o cheetor, que ele consegue pegar o animal na velocidade. O animal olhou ele, sai correndo, mas ele sai correndo até conseguir alcançar. Porque ele é mais veloz. A leoa não. A leoa, ela só tem uma arrancada. Ela dá a arrancada dela e ela tem que pegar o animal de surpresa. Ela tem que surpreender para ela pegar. Pois ela tentou fazer a técnica três vezes e ela não conseguiu pegar o animal. Quando ela saiu, o animal percebeu ela, percebeu, e ela não conseguiu pegar. Ela dormiu com fome, ela e os filhotes. No outro dia, ela fez a mesma investida. Ela não mudou de estratégia. Fez a mesma estratégia. Passou quase que meia hora abaixada. Observando. E quando ela fez a investida do ataque, o animal olhou ela primeiro. E ela não conseguiu pegar o animal. Também dormiu com fome. No terceiro dia, gente, ela não mudou a estratégia. Por quê? Na cabeça dela, ela sabia que aquela estratégia dela não era 100% de acerto. Ela sabia que haveria dias que ela ia fazer a mesma coisa e não iria conseguir. Mas no terceiro dia, ela fez tudo exatamente igual. E ela deu a investida e ela conseguiu... Ela conseguiu pegar o animal. Olha que coisa interessante. Ela sabia que era uma estratégia. Estratégia utilizada não somente por ela, mas por todas as leoas. Todas as leoas faziam a mesma estratégia. E no dia que ela não conseguia pegar o animal, ela não mudava de estratégia. Porque ela sabia... Gente, olha isso aqui. Olha que coisa linda. Pois ela sabia. Nossa, acontecendo em tempo real. Pois ela sabia que a estratégia dela, feita repetidamente, durante a vida inteira, ela não ia passar fome. A mesma coisa é dentro do mercado. Você vai fazer a sua estratégia perfeita e vai levar o loss. Depois você vai fazer e vai levar o loss. Você vai levar o loss duas vezes, mas vai ter dia que você vai ganhar. Vai ter dia que você vai ganhar cinco vezes seguidas. E esse é o brilho do mercado. E quando você entende isso, você opera com tranquilidade. Quando você entende a mágica e o loss é real e que você, quando perde uma operação fazendo a coisa certa, você está ofertando para o mercado, você sente uma paz. E essa paz te dá consistência. Porque o pensamento de querer recuperar, o pensamento de querer sair da operação, por exemplo, aqui nessa operação, está dando aqui 1.500, 2.000, é uma operação de 4.000. Está dando 2.000 reais, você já está saindo, cancelando. Com medo do preço voltar. Meus amigos, o preço pode voltar e dar loss. Ele pode voltar agora e dar loss. Só que vai ter um dia que você vai abrir a operação, ele vem direto e bate. Quase ele atinge o nosso ganho, quase. Olha aqui. Vai ter dia que ele vai romper, você vai entrar e ele vai direto para o seu alvo. Normal. Como vai ter dia que você vai entrar e ele vai dar no seu stop. Só que no outro dia você faz a mesma coisa. Só que isso sozinho é muito complexo. Fazer isso sozinho, cara, é muito difícil. Porque você não tem outras pessoas para você confiar. Muitas pessoas que estão fora do trader, vai dizer para você sair do trader que isso é uma aposta. Que ninguém ganha dinheiro com isso. Que você só vai perder dinheiro. Então as pessoas vão começar a falar isso para você. E você, pelo fato de se sentir sozinho, de não ter ninguém que te apoie dentro do mercado, você vai começando a esfriar, você vai se afastando do seu operacional, se afastando das suas virtudes e quando pensa que não, você deixou o mercado de lado. Por quê? Porque você estava sozinho, sem apoio, sem uma pessoa de confiança que diga vamos lá, vamos continuar, não pare, vamos estudar. Porque quando eu estou dando a mentoria para vocês, todos os dias eu quero ver o seu operacional. Todos os dias eu quero ver o que você está fazendo e como você está fazendo. Eu preciso ver. Você vai fazer a coisa certa, você vai levar o loss e eu vou te dar uns parabéns, cara. Parabéns. Assim como você também pode ganhar fazendo a coisa errada. E vai estar muito feliz. Ah, professor, ganhei a operação. Eu digo, ganhou, mas fazendo a coisa errada. Eu não quero que você fique alegre por fazer algo errado. Porque você vai ter que ganhar fazendo a coisa certa. E ganhar fazendo a coisa errada é algo muito óbvio. Porque o mercado, gente, você pode ganhar sem saber de nada. Quantos de vocês não vieram para o mercado sem saber nada? Clicaram comprar ou vender e o mercado caminhou a favor. E sem saber nada você ganhou a operação. Isso acontece muito com os iniciantes. Acontece bastante, você vem para o mercado sem saber de nada. Olha dois botõezinhos, clica comprar, clica vender. E o mercado, obviamente, tem três movimentos. Ou ele está em tendência de alta, ou ele está em tendência de baixa. Ou ele está consolidado. Ou seja, você tem três opções para o mercado se movimentar. E, coincidentemente, o mercado pode caminhar a seu favor. E você, sem saber nada, ganha uma operação. Só que este ganho, sem saber de nada, prejudica muito o seu raciocínio. Prejudica a sua confiança e a sua integridade. Porque eu não quero que você ganhe sem saber de nada. Eu quero que você seja um trader fixo, forte, conciso, determinado, com os pés no chão. Sabendo que está fazendo algo certo e sabendo o porquê faz. Sabendo quais suas origens e quais, como é que eu posso dizer, o âmago da sua técnica. O ninho da sua técnica, a origem, de onde flui sua técnica e o porquê que ela funciona. O meu contato está aqui na descrição do vídeo. O meu contato do WhatsApp, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Quem quiser aprender, ter aulas particulares, ou quem quiser... Ah, um detalhe, eu tenho uma técnica na Cotex, opções binárias muito fantásticas. Quem quiser aprender, é só me chamar também no contato aqui do WhatsApp ou do Telegram. Quem quiser ter a mentoria, também pode me chamar aqui no contato do Telegram. Bem, mais uma vez, toda vez que a gente vem para cá, para dentro do canal, fazer esse tipo de análise, encontrar esses padrões, Ah, professor, isso está agregando algum valor? Está. Eu estou treinando a sua visão, a sua capacidade de identificação dos padrões, que são eles que vão fazer com que você tenha o lucro no decorrer do mês. Não é no decorrer do dia, e nem no decorrer da semana. O seu resultado é medido no decorrer do mês. Tornem-se um Mentrader.